E aí Brasil e Nepal Os estudantes atletas do Colégio Santa Rosa de Belém do Pará Enfrentam o Nepal representando o Brasil nesse mundial absolutamente histórico aqui na Europa E hoje, mais uma vez eu tenho ao meu lado Charles Herbert Ex-arpe da CBF, presidente de comissão de arbitragem e secretário de estado de espontas do estado de Alagoas Charles, o que esperar de Brasil e Nepal? Bom dia Bom dia Jesus, bom dia a todos os telespectadores Bom dia aqui a Sérvia Olha só Jesus, um campeonato que começou desde ontem muito emocionante Hoje nós temos um jogo aqui com a diferença de qualidades técnicas grande O Brasil que está aqui hoje representado pela escola Santa Rosa do Pará Com a qualidade brigando para ser campeão Já o Nepal é o time da participação, o time da superação, o time que vem com cinco meninos, bem distante Mas vai ser um bom jogo, um bom jogo de duas escolas bastante diferentes Mas que a gente percebe e vê claramente que o Brasil vai conquistar essa vitória com uma facilidade, vamos dizer assim É, independentemente do resultado, o importante como você falou e tem dito de forma até repetida É a participação, até porque no escolar a gente não visa o alto rendimento, né? A hipercompetitividade, como o presidente Ora gosta de dizer, né Charles? Isso mesmo, o escolar visa a formação, né? Tanto é que há um conglomerado de ações que a ISF proporciona a esses alunos atletas que estão aqui Como o ISF Academy, as ações culturais, as ações festivas, as ações de integração Lógico que não é o alto rendimento, mas o Brasil vem aqui com equipes também que disputam, né? Como o Santa Rosa, que é uma equipe que foi aí, sagrou-se aí campeã brasileira Aí juntamente nessas disputas que fazem aí no Brasil, como o Jebes O Pará ganhou de Santa Catarina na final do Campeonato Brasileiro Escolar de Futsal Lá em Balneário Camboriú, um jogo absolutamente eletrizante E com toda certeza, o sentimento aqui em Belgrado na Servo é um só O Brasil é o país a ser batido Isso acaba aumentando também a responsabilidade dos brasileiros, né Charles? Com certeza, o Brasil é o atual campeão O Brasil, como você bem colocou, o Santa Rosa é o campeão brasileiro É um time que tem muita qualidade, treinado pelo professor Inácio Que é um professor referência lá no Pará Um professor hoje referência no Futsal Brasileiro E aí enfrenta o Nepal, que tem essa distância de qualidade Não é o alto rendimento, mas existem essas seleções que vêm pra cá Nessa sentido, nessa disputa E o Brasil é o time a ser batido, mas tem times bons que a gente já viu por aí O Brasil, eu acho que não terá facilidade para ganhar como ganhou no campeonato anterior Com certeza, absoluta E você de casa vai vendo aí a chegada dos estudantes atletas do Pará Que representam o Brasil aqui no Mundial Eles estão aqui bem atrás da gente fazendo o aquecimento Mas chegaram aqui no ginásio fazendo bastante festa Eu acho que isso também faz a diferença no grupo É, eles são muito festeiros, os meninos muito festeiros Também muito ordeiros, muito educados Muito bem treinados aí pelo professor Inácio Chegaram fazendo festa nesse ginásio que é diferente, né Jesus? Um ginásio que a gente entrou ali É uma coisa ali diferente, a entrada, a cobertura dele diferente Um ginásio de muita qualidade Com ar-condicionado, um clima muito bacana E os meninos chegaram fazendo essa festa aí E eu tenho certeza que o Brasil vai sair com a vitória É isso aí, a galera de casa aqui vai chegando, vai participando, vai interagindo Dá tempo de você colocar água pra poder ferver Faça o seu café Compartilhe o link da nossa transmissão com a galera de casa E daqui a pouco a gente volta com as emoções de Brasil e Nepal Ao vivo, direto de Belgrado, na Sérvia CBDE, o esporte começa aqui A gente volta com as emoções de Brasil e Portugal E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai organizando, né? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Aí fica um pouco mais difícil Aí a finta do Marlon Levantou a cabeça Encontrou ali o Bruno O time brasileiro vai tocando bola São os primeiros movimentos de Brasil e Nepal Ao vivo direto aqui de Belgrado na Sérvia Mais uma vez do lado de fora Pode pintar o segundo gol A defesa do Nepal vai tentando se segurar Como pode, Charlie Herbert É, o Nepal ele O Nepal ele está todo fechadinho Está mantendo aí o seu padrão de jogo É, vai tentando se segurar Como pode, mas eu acho que não vai aguentar tanto Aí a posse de bola do Brasil Mais uma vez com o Marlon Levantou a cabeça, fez a finta Voltou mais atrás, levantou a cabeça Novamente, quem é que vai Não chega ninguém, olha a pancada de direito Um chute colocado, a bola vai saindo pela linha de fundo Agora quem vem para o tiro de canto é o camisa número 5 do Brasil Mais uma vez o Marlon Para a alegria do MK que está chegando aqui perguntando os horários Tem que acompanhar o nosso Instagram É o arroba Aparecendo ali na tela Aí o time brasileiro mais uma vez com o Davi 1 a 0 para o Brasil E curiosamente, Charlie O Nepal não tem banco É verdade, né Os meninos são guerreiros aí A equipe do Nepal é uma equipe muito guerreira Mas assim, Jesus O que importa é a participação, né Só eles terem vindo de longe Como eles estão vindo Estão aí empenhados, estão focados Levaram um gol até agora Estão fechadinhos aí Mantendo seu padrão de jogo E é um jogo bem tático, viu O Colégio Santa Rosa mostrando aí Toda a sua capacidade tática Tentando furar esse bloqueio do Nepal Aí mais uma vez Você vai vendo o Bruno O time brasileiro vai tocando bola Vai se segurando como pode O Nepal mais uma vez O goleiro do Nepal fez uma defesa Importantíssima O Brasil vai se segurando fisicamente E já deu pra perceber que o Inácio Não tá muito satisfeito com a participação Do time brasileiro, não, hein Embora o Brasil esteja vencendo por 1x0 O técnico brasileiro é exigente Você que tá vendo ali o nosso QR Code É só apontar a câmera do seu celular ali pro QR Code Vamos lá, galera Eu quero ver os paraenses Participando da nossa transmissão Interagindo junto com a CBD Nessa quarta-feira esportiva Você que acordou cedinho Venha junto com a gente Participe Olha aí a pancada Gol É o segundo gol brasileiro O Bruno não quis nem tomar conhecimento, Charles E meteu a bola pro fundo da rede É o segundo gol do Brasil E uma jogada muito bonita Uma jogada muito bem trabalhada pela equipe Passando ali no meio E o Bruno colocou muito Colocadamente ali no ângulo Muito bonito o gol O goleiro do Nepal acabou se contundindo Enquanto você vai vendo aí o banco brasileiro Tá ali o Jorginho Garcês O nosso fisioterapeuta Sempre com muito carinho ali Cuidando da delegação brasileira No detalhe você vai vendo O professor Inácio conversando Com os estudantes atletas Ele vai ali conversando Vai batendo aquele papo Pra poder a equipe continuar ligadinha no jogo Lá em cima a Karateca Apresote Que faz parte da comissão de atletas da CBDE E a CBDE é sempre preocupada, né? Em garantir pra os estudantes atletas Que participam das nossas competições no Brasil e no mundo Sempre a melhor experiência, Charles Herbert Uma experiência bastante positiva, né? Essa experiência da CBDE De trazer esses meninos para cá São seis equipes Três masculinas e três femininas Representando o Brasil E várias de escolas públicas, né? Então isso é o que faz a diferença Na vida desses meninos Na vida dessas meninas Então está de parabéns a CBDE Toda a sua diretoria Em nome do nosso presidente Antônio Hora Olha aí a pancada mais uma vez Do camisa número 9, o Bernardo E o Bernardo que é jogo, hein? Sempre qualidade técnica Elevadíssima dos estudantes Os atletas do Colégio Santa Rosa Para a alegria da dona Francisca A mãe do Inácio Neto Que está aqui no ginásio Hoje há a delegação brasileira na Sérvia E eu vou te contar um negócio, amigo Hoje está um frio aqui Que está daquele jeito Um sudoeste Típico de Alagoas, ô Charlie Herbert Não, de Alagoas não De Alagoas não tem essa temperatura não Aqui está 14 graus Muito frio mesmo Hoje é um dos dias mais frios Aqui em Belgrado E os meninos chegaram do Pará Todos sentindo Todos agasalhados E hoje está bem frio PPJ Mas o Brasil entrou no calor do jogo Está fazendo um grande jogo E estamos vencendo Aí a posse de bola do Brasil Mais uma vez O goleirão Henrique Machida Um dos nomes do time paraense No Brasileirão Olha aí A pancada O golaço Gol O Marlon não quis nem tomar conhecimento E de direita Meteu a bola no fundo da rede É o terceiro gol do Brasil 3 a 0 no marcador Vai ficando difícil para o Nepal, Charles Vai ficando muito difícil, né O Brasil vai se encontrando Vai colocando o seu jogo Vai impondo o seu ritmo E esse gol do Marlon Foi um golaço, viu O Marlon dá uma puxada Conscientemente chuta forte no ângulo Gol muito bonito, Jesus Pois é E o Nepal, como o Charles falou No início do jogo Veio Sem banco, né Mas pela participação Isso é interessante Porque no esporte escolar A gente não visa A hipercompetitividade Então Isso faz toda a diferença Bacana, legal A participação aí do Nepal Que veio no ônibus Junto com os brasileiros Sempre com muito carinho Com muito respeito Tratando os brasileiros Isso é muito legal, né Muito bacana Olha aí a pancada Do camisa número 10 Do Nepal O Rajat De direita Sem perigo Ali para o Machida O camisa número 12 Do Brasil Nosso goleirão Que fez a diferença No campeonato mundial No campeonato brasileiro Lá em Balneário Camboriú E tem feito a diferença Aqui nesse mundial Extremamente talentoso O goleirão do Brasil Aí o Cleberson Cabeludo Levantou a cabeça É o Tarzan do Brasil Marlon O time brasileiro Vai com facilidade Tocando bola Olha o talento Dos brasileiros Aí o Tarzan Voltou mais atrás Com o Machida A arbitragem já está parando Ali Já não está valendo Mais nada Charles A gente vai chegando Aí a marca Dos 5 minutos Desse primeiro tempo Vai faltando O A para o Nepal Isso mesmo Vai faltando O A para o Nepal O Nepal só tem um time Com a qualidade técnica Inferior ao Brasil Com a qualidade física Também inferior ao Brasil Está segurando Esse resultado Ainda está curto E o Brasil Tende a aumentar Esse resultado E o professor Inácio Está aproveitando Para fazer substituições Para usar o jogo Como treinamento Botar seus vários jogadores Todos eles com muita qualidade Como entrou agora É o número 6 aí Que entrou muito bem Está jogando ali Na frente Junto de ala Com o pivô Mas é isso O jogo está indo Bastante em ritmo Para que o Brasil Possa vencer Com o placar bem tranquilo E o árbitro Chamou a atenção ali Do Sebastião Provavelmente por conta Não sei se por conta Da luva Pela regra do futsal O atleta não pode jogar De luva não Ou Charles Eu acho que não PPJ Porque fica desconforme Com o uniforme E ele entrou ali Eu acho que só com a luva Acho que deveria ter entrado Com duas Ou não conseguiu colocar Ficou com ela na mão Enfim Mas aí o árbitro paralisou Ele tirou a luva ali Rapidamente E o jogo se reiniciou Aí mais um ataque perigoso É a próxima edição Dos jogos escolares brasileiros Que acontecem entre os dias 26 de outubro e 9 de novembro Lá em Brasília Aí o Marlon Voltou mais atrás Com camisa número 11 O Sebastião Tarzan Sebastião fez a finta E o Inácio vai jogando Junto com o time Junto com o time Olha aí o Marlon Foi fominha agora Podia ter tocado a bola Posse de bola do Nepal A galera do Nepal Vai se segurando Como pode Para não levar mais gol 3 a 0 no marcador O time brasileiro Vai passeando Em cima do Nepal Com uma qualidade técnica Absolutamente inquestionável Aí o Tarzan Mais uma pancada Meu amigo Mezinho Que é jogo É o homem do bigode grosso Camisa número 4 do Brasil A gente vai levando Para você Um show de imagens Direto aqui de Belgrado Na serve O jogo é ao vivo Nós estamos Há 5 horas Em relação Ao horário de Brasília Então a galera do Pará Acordou cedinho Para acompanhar A transmissão Deixa eu mandar Um abraço aqui Para o cara louco TD2 O Marcelo Lobato Também está aqui O Josef Santos Também está aqui Ligadinho na transmissão Na CBD É o Clayton Miralha O Enzo Souza Também está aqui O Suman Também está por aqui Olha aí A galera do Nepal O pessoal do Nepal Também acompanhando A nossa transmissão Então a gente faz Uma saudação Também Para a galera do Nepal Que acordou cedinho E está vindo com a gente Olha aí O Tarzan Gol Gol Um golaço Do Tarzan Amigo E o Cleberson Vai fazendo Coraçãozinho Ali para a galera De casa Que beleza A Charlie Ebert É o Cleberson Entrou muito bem Como eu tinha falado Anteriormente Entrou muito bem E o time do Pará Está encaixado Está muito bem encaixado E aí ele consegue Fazer esse golaço Faz ali uma puxada E chuta Muito fortemente Mostrando a qualidade Desse time Mostrando que entra um Sai outro E a qualidade não cai Belém do Pará Muito bem Colégio Santa Rosa Olha aí Mais um gol Aí gol O time do Colégio Santa Rosa Vai ampliando o marcador E vai fazendo bonito Aqui em Belgrado Na Sérvia Por enquanto Vai garantindo Aí a segunda vitória Na competição E a classificação Para a próxima fase O time brasileiro Do Estado do Pará Formado por estudantes Atletas Do Colégio Santa Rosa Uma das instituições De ensino Mais respeitadas Do Brasil Então todo o nosso carinho Para a diretora Irmã Fátima E também Para a Renata Lima Que fazem a diferença Na formação cidadã Que bacana O Santa Rosa Que aposta em educação Aposta em esportes Duas ferramentas Importantíssimas Aí o Mecinho Só tem um jogo Só tem uma equipe É um jogo Jesus De duas escolas Particulares A Santa Rosa A Santa Rosa O que vai fazer o Brasil O Denison Mecinho Meteu a bola Para o fundo Do Brasil Aqui nesse Mundial Essa semana Ainda foi comemorado Foi comemorado O Sírio de Nazaré Que é uma das festas Deliciosas Mais populares Do Brasil E olha o golaço Gol O Mecinho De Canhota Meteu a bola No fundo Da rede Mais um gol Brasileiro O Brasil Quer jogo Charles É O Brasil Tá fazendo Mais de um gol Por minuto Até agora Né Jesus Estamos aí Com o placar De oito a zero Com cinco minutos Apenas Faltando Cinco minutos De partida No caso Tá com quase Um gol Por minuto O Brasil Tá muito forte O Brasil O Colégio Santa Rosa Muito bem treinado Pelo professor Inácio Os meninos Têm um padrão De jogo Muito É muito Qualificado Faz um giro Ali A distribuição Ali entre o pivô Entre os alas Enfim Um jogo Bastante Legal De ser assistido Do Brasil O Nepal Não tem qualidade Não consegue Suportar esse ritmo Que tá sendo Imprimido aí Pelo nosso país O time do Nepal Vai tendo dificuldades Inclusive De chutar pro gol Aí você vai vendo O Tarzan O Cleberson Camisa número seis Do Brasil Ataque do Nepal Quem sabe pode pintar O primeiro gol Do Nepal Não A bola vai saindo Pelo fundo Quadra Você vai vendo Mais uma vez O Machido Do goleirão Do Brasil Agarra demais O Machido Aí o Tarzan Time brasileiro Vai tocando bola São os movimentos Finais desse jogão Entre Brasil E Nepal Mais uma vez Aí o Tarzan Gol É o nono gol Do Brasil O Tarzan Vai ali Comemorando Timidamente Discreto Camisa número seis Do Brasil É ele vai comemorando Que ele vai jogando Muito bem Vai fazendo vários gols Aí disputando Eu acho daqui a pouco A artilharia aí Da competição O time do Pará Que ontem venceu Com seis a um Então o Pará Hoje já está com Quinze gols Na competição Então isso mostrando Essa qualidade técnica E ofensiva Dessa equipe Com a transição Muito rápida Eles giram muito a bola Enfim O Pará está de parabéns Aí E daqui a pouco Estamos chegando Naquilo que eu disse Está saindo quase um gol Por minuto aqui E o time do Nepal Jesus Não consegue passar Do meio da quadra Pois é O time do Brasil Vai fazendo bonito Nesse jogão O Nepal Veio sem banco O técnico está ali Do lado de fora Tentando com criatividade Fazer com que o time De alguma maneira Mude essa postura No jogo Aí o Machida Voltou mais atrás Com o Carlos Machida De canhota O goleiro brasileiro Quer fazer gol Amigo Agora a bola Foi pra fora E no detalhe Você vai vendo Aí o Machida Gente fina O Machida Né Charles Gente fina Os meninos do Pará São todos Gente fina Aquele do açaí Que você falou Ele anda com a bombox Pra cima e pra baixo Lá no hotel É uma festa Que eles fazem Né Então Esses meninos Estão de parabéns Tanto no quesito Futebol Quanto no quesito Alegria E isso vai fazendo A diferença Na participação Brasileira Aqui na serve E a galera Cadê os paraenses Hein Eu estou sentindo Falta da galera Do Pará Hein O Inácio Falou assim pra mim Jesus Amanhã a gente vai Transmitir o jogo Do Pará Vai ter uma audiência Bombando Galera participando Os paraenses Estão meio desanimados Hein Ali o QR Code Eu quero ver você De casa participando Pegue a câmera Do seu celular Aponte ali pro QR Code Participe ao vivo Com a gente da transmissão Jesus Como é que eu faço Vamos lá Levanta do sofá E pega o seu celular Abre a câmera Aponta ali pro QR Code Que vai abrir o WhatsApp Aí você vai participar Ao vivo aqui com a gente É só dizer o seu nome Pra quem é que você Tá torcendo aqui do time Que a nossa produção Vai te mandar um link E você vai entrar ao vivo Aqui com a gente Vamos lá Cadê os diretores Os professores do Santa Rosa Vamos acordar Irmã Fátima Cadê A professora Renata Lima Também Eu quero colocar A galera do Santa Rosa Ao vivo aqui Aí o Tarzan Agora ele foi Fominha hein Charles É É a vontade né De fazer gol Daqui a pouco É a vontade também De ser artilheiro Da competição né Isso acontece né Mas eles estão Distribuindo bola bem Até o Machida Tá aí ó Machida tá procurando Seu gol viu Jesus Daqui a pouco Machida faz o dele O Machida tá na linha Tá como goleiro linha Aí o camisa número 8 É o Wesley Veio comigo do lado do avião Aí o Tarzan Camisa número 6 Ele falou Jesus é Uga Uga Mas eu já apelidei ele Aqui de Tarzan E vai pegar hein É o cabeludo Gente fina Camisa número 6 Do Pará Joga um bolão Aí mais uma pancada Ali do Wesley Jogador do Remo Camisa número 8 Do Colégio Santa Rosa Passou pelo Remo E agora vai desfilando O seu talento Aqui em Belgrado Na Sérvia Aí mais uma vez O Tarzan Fez a finta A bola vai saindo Pela linha de fundo É tiro de canto Pro Brasil Vamos chegando já A marca dos quase 13 minutos Desse primeiro tempo A galera de casa Que vai chegando agora Vai interagindo com a gente Aqui no Youtube Daqui a pouco eu vou lendo Aqui também Os recadinhos Mas eu quero ver os paraenses Interagindo Participando com a gente O Pará é forte Ou não é Cadê o Pará Eu quero ver o Pará Vamos lá galera O QR Code já apareceu Aí eu quero ver A galera de casa Participando Mandando a sua mensagem Aqui no chat Como fez o Adailton Costa Vamos lá Matheus Capixaba Valeu Adailton Acordou cedinho Amigo Adailton Tá lá tomando um café Acompanhando o jogo Aí o Machida Mais uma vez Aí o Tarzão O Gaúga Olha a pancada De direita Vai saindo ali A direita Do goleirão do Nepal É tiro de canto Para o Brasil Os papais As mamães Vamos deixar o QR Code Aí ó Enquanto você vai vendo A galera de casa O Arthur França Dizendo Acompanhando O meu querido Colégio Santa Rosa Onde estudei por 10 anos Diretamente de Budapeste Na Hungria Bem pertinho aqui ó Arthur França Valeu Arthur Obrigado pela participação Irmão A Maria Luíza Vamos Santa O Adailton também Que a gente já leu aqui Vamos passando aí Os recadinhos Para a galera de casa Poder ver O Marcelo Tá dizendo Vamos Uga Uga É o Tarzão Camisa número 6 do Brasil Aí o Machida Machida Tá como goleiro Linha Tá mandando bem Ali o Machida Bota o QR Code Na tela Para a galera de casa Poder participar Eu quero ver os pais Participando ao vivo Aqui com a gente Vamos lá galera Coragem Aponta ali a câmera Do telefone Para o QR Code Para a gente Entrar ao vivo Aqui A bola vai saindo Aqui pela lateral Você vai vendo Camisa número 6 Número 23 Do Nepal O Xiresta Vem ele aqui Para a cobrança Do lateral Autorizou o árbitro E agora a arbitragem Já paralisou o jogo E já não está valendo Mais nada São os movimentos Finais desse primeiro tempo Entre Brasil e Nepal Ao vivo Direto de Belgrado Aqui na Sérvia Um frio Daquele jeito amigo E olha aí É impressionante A facilidade do Cadu Hein Charles É uma facilidade Muito grande Eles estão fazendo Um rodízio ali De posicionamento De vez em quando Joga na ala Depois vai para pivô Vem aqui para fixa Enfim Agora estão brincando Na verdade Estão se divertindo Em quadra O Machida daqui a pouco Está procurando o seu gol Já está do meio Da quadra para frente Então é isso É um jogo treino agora Um jogo festivo Para o Brasil E o Nepal Vai se segurando Como pode Agradecendo a galera De casa Pela participação E mais uma vez O meu querido amigo Charles Herbert Secretário do Estado Esporte do Estado de Alagoas Foi árbitro da CBF Durante muitos anos Um ícone do esporte brasileiro Um ícone do esporte brasileiro Que mais uma vez Está fazendo parte Aqui do nosso time De comentaristas Para a minha alegria Para a alegria Da CBDE É muito legal Ver o seu crescimento Profissional Viu Charles Eu torço muito Por você Especialmente Porque eu sei Olha aí o Pará Será que vai pintar Mais um gol? Não Especialmente Porque eu sei Charles Que você tem feito A diferença na vida De muita gente Lá em Alagoas Muito obrigado Eu que agradeço Você Jesus A oportunidade O convite De estar aqui Podendo fazer parte Dessa mesa Como comentarista Nunca tinha feito Essa atividade Uma das atividades Que eu não tinha participado E você me dá Essa oportunidade Juntamente com O presidente E toda a diretoria Da CBDE O nosso diretor De comunicação Enfim Estou muito feliz De estar aqui Num momento desse Um momento com os alunos Atletas Um momento festivo Como esse Um momento integrativo Onde a gente vê Toda essa festa Que está acontecendo E esse belíssimo Esse belíssimo time Do Belém do Pará Mais um gol Jesus Olha aí Gol O Tarzan Mais uma vez Meteu a bola Para o fundo Da rede Cleberson Meu filho Venha comemorar Na câmera Cleberson Venha comemorar Na câmera Lá em cima Agora sim Ele olhou Deu aquele sorrisinho Tímido ali Está jogando Um bolão Cleberson E vem ele Mais uma vez Aí O homem Que é gol E já tem participação Da galera de casa Quem é que está Ao vivo aí Comigo Vamos ver É o Murilo Travou ali A imagem do Murilo Vamos tentar Falar novamente Vamos tentar Depois Entrar em contato Novamente Com o Murilo Para ele entrar Ao vivo Aqui com a gente A galera de casa Que quiser participar Faça como fez o Murilo Bota o QR Code Na tela Vamos lá Vamos lá Pega o seu telefone Aponta a câmera Ali para o QR Code Vai abrir o WhatsApp Da CBD E você vai participar Com a gente Ao vivo E é bonitinha A mãe do Inácio É bonitinha Será que dá Para a gente mostrar Aqui A dona Terezinha Ela está aqui Dizendo Eu sou brasileiro Com muito orgulho Com muito amor É legal né Charles É muito legal Esse investimento Feito pelo Colégio Santa Rosa Ela vem para cá Com mais de 40 anos De função De colégio E a gente fica muito feliz Com a dona Terezinha Dá um tchauzinho Ali para a câmera Dona Terezinha Dona Francisca Dona Francisca Olha Cuidado aí Dona Francisca Para não cair Pelo amor de Deus Dona Francisca Olha só A alegria Da dona Francisca Que coisa linda Muito bacana Muito bacana É a mãe do Inácio Rapaz Olha só Que alegria Que legal Parabéns Parabéns No Colégio Santa Rosa Parabéns Parabéns mesmo Dona Francisca A senhora pode fazer O que a senhora quiser Aqui Quem manda é a senhora Dona Francisca É muito alegria Pode deixar a câmera Aqui na dona Francisca Vou mostrar Dona Francisca É vitalidade É alegria Olha só Que maravilha Dona Francisca Maravilha Dona Francisca É um show A parte Que maravilha Que beleza Valeu dona Francisca Obrigado pela participação Charles Que legal né É muito legal Esse espírito Essa coisa Que proporciona O esporte É muito maravilhoso Vamos ver a dona Francisca Vindo do Belém Do Pará Para cá Acompanhar a sua escola Que ela trabalha Há muitos anos Acompanhar seu filho Acompanhar esses belíssimos meninos Que estão fazendo Uma excelente campanha Aqui E é isso O esporte é isso Eu também gostaria Jesus De destacar a arbitragem Da competição Como eu fui árbitro Durante muito tempo A gente fica observando Não somente os jovens Mas os árbitros Hoje a gente tem aqui Uma dupla de arbitragem É um árbitro Dos Uberquistão E uma árbitra francesa Aqui que está indo muito bem Aqui uma mulher É apitando muito bem Isso mostra a competência Dos árbitros Mostra a competência Da ISF Para estar escalando Jovens Jovens valores Tem vários árbitros Do quadro da FIFA Aqui de futsal Isso mostra o tamanho E a grandeza E a responsabilidade Que é dada Nessa competição Mesmo não sendo Uma competição De hiper rendimento Mas Vem sendo tratada Com muito zelo Aí pela ISF Esse campeonato mundial De futsal escolar E a gente vai mostrar Aqui também Os nossos cinegrafistas Está aqui o Jean Presidente da Federação De Esporto Escolar Do Estádio Roraima Meu querido amigo Aurélio Rocha Também está aqui Está lá em cima O Gilson Presidente da Federação De Esporto Escolar Fica ali Aurélio Do lado do Jean Que os nossos cinegrafistas Vão mostrar vocês ali Fazendo uma saudação Para a galera de casa Está aí o Jean Olha só Jean Puro suco Aê Grande Jean Foi árbitro assistente Da CBF Está aí o Aurélio Olha ali Aurélio Dá um tchauzinho Lá para a câmera Lá em cima Aurélio Dá um tchauzinho Lá Aí o Aurélio Um dos baluartes Do Esporto Escolar E lá em cima o Gilson Mostra ali o Gilson Olha lá Aí o Gilson Olha o coração Aí Gilson Aí ó É o presidente Presidente da Federação Paraense do Desporto Escolar Dando um tchauzinho Para todos os paraenses Que acordaram cedinho Aí para torcer pelo Brasil Esse é o Gilson Esse é o Gilson Esse é o Gilson Esse é o Gilson Figuraça É verdade É verdade Para todos aí Vamos a conquista O título Valeu Gilson Valeu Gilson Grande Gilson E antes do jogo Eu conversei com a dona Francisca E com o técnico Inácio Vamos acompanhar ali Como é que foi o bate-papo Vamos lá Vamos ver Professor Inácio O que é que o Brasil Pode esperar desse confronto Com o Nepal É uma escola asiática Geralmente as escolas Tem um jogo Asiáticas tem um jogo Muito reativo Marco linha 3 Espera o que Vamos esperar obviamente O que o Brasil Vai propor no jogo E tentar jogar Nas transições Então a gente vai fazer Um jogo Hoje de muita amplitude Alguns comportamentos Secundários De poder abrir um pouquinho Mais a defesa deles E tentar achar os gols Com naturalidade E levar se Deus quiser Mais uma vitória para o Brasil Agora é um mundial diferente Por conta da participação Especial da sua mãe Com toda certeza Minha mãe Para quem não sabe Trabalha no Santa Rosa Há mais de 40 anos Então tem mais Mais tempo de escola Do que eu de vida Então é um símbolo Um ícone lá na nossa escola Que apoia muito esporte Veio juntamente com a Vivian Enviadas pela escola Justamente para estar Acompanhando a equipe No mundial E passando de primeira mão Todas as notícias Que do Brasil Aqui na Sérvia Ana Francisca Como é que fica o coração De mãe Num momento como esse Sem dúvida alguma O que me define hoje É gratidão Gratidão A escola Que nos proporciona Esse momento Alegre e festivo O meu filho Que acompanho Desde os 9 anos Sempre foi o sonho dele Chegar aqui E durante 13 anos Fui testemunha viva Dessa luta dele Desse empenho Desse esforço Para chegar no mundial E aqui chegou Recordo bem Do que ele me dizia Ainda criança Mãe Eu não sei qual é O meu limite Só sei que vim Para fazer diferente E aqui está Fazendo diferença No esporte No cenário Esportivo brasileiro Isso te emociona Demais Demais Com certeza E ter minha mãe aqui É gratidão Somente a Deus Por ela estar aqui Com saúde Acompanhando o Brasil Acompanhando o meu trabalho Sempre apoiou Desde o início Da minha carreira E é isso A gente vai fazer o melhor Não só por ela Pela nossa escola Mas pelo povo parêntico E pelo povo brasileiro também Com toda certeza Então nesse momento de festa O que você poderia dizer Para sua mãe Em nome de todas as mamães Do Brasil Que os atletas Amam suas famílias Amam suas mães Assim como a maminha E para mim é uma honra Enorme ter ela aqui conosco Então vamos para cima Te amo Olha aí a dona Chiquinha Que legal hein dona Chiquinha Só emoção Não tenho dúvida alguma Que estou vivendo Um momento único Na minha vida O coração Explode de emoção É Brasil É Santa Rosa É Pará Muito obrigada A dona Chiquinha A dona Chiquinha É um espetáculo Aí o Inácio O técnico do Brasil A dona Chiquinha A dona Chiquinha É uma simpatia né E é legal né O Charles O treinador Tem a oportunidade De ter a mamãe dele Aqui torcendo pelo Brasil E torcendo por ele também né É a dona Francisca Resumiu tudo né Um momento ímpar Um momento muito especial Um momento de valorização Do esporte educacional Por parte do colégio Santa Rosa Então assim a gente fica muito feliz Eu fico muito feliz É Jesus Com esse momento Que está acontecendo aqui E o professor Inácio Um professor de altíssima qualidade Muito gente fina o Inácio Sabe Gente finíssima Ele consegue ali É fazer um trabalho ali Com os meninos ali Os meninos são muito envolvidos com ele Campeão assim como o presidente Gilson Colocou aqui Se Deus quiser Vamos ver a classificação Do masculino Aqui no campeonato mundial Você vai vendo aí Com base na primeira rodada O Brasil está em primeiro lugar Com seis pontos Já contando com essa vitória de hoje né O Nepal em segundo com um Bangladesh com um E o Brasil A segunda equipe do Brasil De Goiás Na quarta posição Comece o segundo tempo O primeiro tempo terminou Antes do previsto Porque parece que o time do Nepal Deu uma cansada ali O goleiro se contundiu E aí aqui vale também A questão do bom senso né Charles Com certeza Aqui o que vale mais é o bom senso É um esporte educacional Tem um rendimento Lógico todo mundo quer vencer É competitivo Mas o bom senso aqui prevalece Os árbitros atuam também dessa forma Sempre procuram A divertir até mais do que dar cartão Só quando é extremamente necessário Mas é isso O esporte escolar é isso É o esporte de formação É o esporte que Forma os novos cidadãos Brasileiros e mundiais E o Charles me diz O Charles me dizia também Da participação de Alagoas Nos jogos escolares brasileiros né Charles Esse ano nós temos Jebes lá em Brasília E obviamente que Alagoas Que é um dos estados mais importantes Não vai deixar de participar Com certeza Estará presente Com a sua delegação máxima Gostaria aqui de agradecer A Confederação Brasileira de Esporte Escolar Que está propiciando tudo isso né Mais um ano aí Com as passagens Com hospedagem Enfim com tudo Para que não somente Alagoas Mas todos os estados Do nosso país Possam participar Da maior competição De esporte escolar Do nosso país E é importante também Jesus Destacar que esse Jebes Desde 2021 Desde o seu retorno Ele está conseguindo Atender a todos os estados Todos os estados Participando com sua delegação máxima Hoje é um dos maiores jogos Esportivos do nosso país Em número de quantidades De estados participantes Conseguem atuar Os 27 estados Participando Com sua delegação Então hoje o Jebes Tem essa capacidade De ser O maior jogos esportivos Do Brasil Agradecendo a galera de casa Pela audiência Pela participação É ao vivo Para todo o Brasil Direto aqui de Belgrado Na Sérvia Aí o time do Nepal Vai tentando buscar Uma reação Contra os brasileiros Que no primeiro tempo Meteram 10 gols Mais uma vez Aí o camisa Número 5 Marlon Levantou a cabeça O Marlon Na direita Aqui com o Bruno Time brasileiro Vai tocando bola Vai virando o jogo Vai fazendo um jogão Contra o Nepal Mais uma vez Ali com o Bernardo Messinho Levantou a cabeça Impressionante A qualidade técnica Do Marlon Camisa número 5 Do Brasil E o Charles Chamava atenção Aqui sobre a questão Do educador O Inácio tem muito disso É aquele professor Que faz a diferença Mesmo no time Né Charles Ele faz a diferença No time E faz a diferença Na vida dos meninos Pela interação Que eu tenho acompanhado Lá no hotel De todos os professores Das seis equipes Que nós estamos Participando Nesse campeonato mundial O Inácio é um cara Muito interativo Com os meninos É tipo um paisão Dos meninos Os meninos Respeitam muito Você pode ver Que ele faz As substituições Ele roda a equipe Toda Vem de duas vitórias E vai brigar Pelo título Com certeza absoluta Mais uma vez Ali o Marlon Fez o giro Levantou a cabeça Mais atrás Aqui tocou com o Bruno Bruno fez a finta Tentou o chute Ali pra cima Do goleirão Do Nepal O Xiresta A bola saiu ali No lateral É lateral Pro Nepal São os primeiros Movimentos Desse segundo tempo Entre Brasil E Nepal Ao vivo Direto de Belgrado Aqui na Sérvia Muito obrigado A galera de casa Que acordou cedinho Nessa quarta-feira esportiva E vai vindo Junto com a CBD E mais essa emoção Jogo de alto nível Amigo Nível técnico Nesse campeonato Charles Tá bem alto É Tá bastante alto Lógico que tem Algumas equipes Como o Nepal Que veio Somente para participar Para se integrar No movimento Do esporte escolar mundial Mas tem umas equipes Muito fortes Como a equipe da Turquia Que nós assistimos ontem Fizemos o jogo As próprias equipes Do Brasil Todas elas são muito fortes A equipe da França Também é muito forte Enfim Tem umas equipes Que vai dar trabalho Para que o Brasil Possa manter O seu título E assim conquistar O bicampeonato Marlon Levantou a cabeça Jogada trabalhada Ali com o Bernardo Bola dentro Gol Mais um gol Aí do Marlon Camisa número 5 Do Brasil O time brasileiro Mete o décimo Primeiro gol No jogo O Nepal Sem banco Realmente vai ficando Difícil Mas o que vale Também é a participação Aí vem o time do Nepal E o Machida Que é jogo Amigo Com o Machida Não tem bola perdida Agradecendo a você De casa Pela audiência Mais uma vez O Marlon Fez a finta De canhota Dessa vez A defesa Fechadinha Ali do Nepal Impediu o Brasil De fazer o décimo Segundo gol O Bruno Mais uma vez Olha aí Bola dentro Gol Mais um gol Do Brasil Com o Messinho O Inácio vai mudando o time O tempo inteiro Vai fazendo os meninos girar E ele trocou o goleirão do Brasil E eu nem percebi Amigo Agora quem tá no gol ali É o João Que também agarra demais Agarra muito E tem um porto físico Muito parecido com o do Machida Ele até parece com o Machida Você se enganou Mas se enganou Assim corretamente Porque os dois parecem muito Fisionomicamente E também Qualidade técnica Como goleiros Então o professor Inácio Tá de parabéns Tá rodando todo mundo Tá fazendo Tá utilizando o jogo Para um jogo treino Porque na frente Novos desafios Virão aí Nessa competição Pois é E você chamava atenção Em relação ao time da Turquia E olha aí Gol Do Nepal O camisa número 7 O Saranchi Uma bobeira ali Do goleirão do Brasil Meteu a bola no fundo Da rede Podia ter comemorado Né Charles É na verdade A bola desviou O goleirão Não tinha muito o que fazer Mas ele poderia ter comemorado Que aí foi Vamos dizer assim Um gol de honra O gol da participação deles Não é fácil Fazer gol no Brasil E eles ali Fizeram um gol ali Mostrando aí A superação A garra deles Vieram de longe E a gente fica feliz também Com esse gol do Nepal Porque Eles merecem Eles merecem Com certeza Absoluta Muito carinho aí Para a delegação Para a delegação Do Nepal Muito carinho Para os estudantes Atletas Que vão fazendo A diferença Nesse jogão Agradecendo a galera De casa Pela audiência Pela participação E daqui a pouco O presidente Antônio Hora Filho Vai participar Ao vivo Aqui com a gente O presidente Hora Que está aqui Em Belgrado Na Sérvia Uma série De atividades Aqui institucionais Ele também É vice-presidente Da Federação Internacional Do Desporto Escolar Com orgulho Para todos os brasileiros Se encontrou Essa semana Com a ministra Da Educação Aqui da Sérvia Tem rodado O mundo inteiro Para fazer com que O esporte escolar Seja cada vez Mais celebrado E o presidente Daqui a pouco Vai entrar ao vivo Com a gente No momento Em que o Brasil Faz mais um gol Gol Golaço Do Matheus O camisa Número 3 Do Colégio Santa Rosa Que pegou a bola E meteu no fundo Da rede Charles É o Brasil Continua com seu volume De jogo Diminuiu até um pouco Nesse segundo tempo O professor Inácio Está utilizando Para fazer alguns ajustes Na equipe O Nepal Também se fechou Mais um pouquinho Está conseguindo Manter o condicionamento físico Eu pensei até que o Nepal Ia cansar mais Nesse segundo tempo Mas O Nepal consegue Manter o condicionamento físico Um menino muito bem Condicionado E assim o Brasil Vai caminhando aí Cada vez mais Para fazer O fechamento Dessa sua vitória Nessa sua segunda partida O time brasileiro Formado por estudantes Do Colégio Santa Rosa Você vai chegando Vai participando Vai interagindo Com a gente Vai vindo junto Com a CBDR Em mais essa emoção Daqui a pouco O presidente Antônio Ora Filho Vai entrar ao vivo Aqui com a gente No momento em que o Nepal Vai ali para a cobrança da falta Olha aí a cobrança da falta E mais uma vez O goleirão brasileiro Fez uma defesa importante O jogo é ao vivo Para todo o Brasil Aí o Nepal Gol Segundo gol do Nepal O time vai começando A gostar do jogo Charles É melhorou o Nepal O Brasil também tirou um pouco o pé O professor Inácio Está fazendo alguns ajustes Agora está saindo Todo mundo Está voltando novamente Vários jogadores titulares E o Nepal consegue manter A sua Vamos dizer assim A sua tática De ficar ali na defesa Ficar ali atrás E só sair no contra-ataque E aí deu o resultado Saíram dois gols do Nepal Mais uma vez Reforçando Os meninos merecem Pela luta Pela superação Mas estão ainda Muito distante De vislumbrar Se quer o empate A vitória do Brasil Vai caminhando Cada vez mais A passos lagos Para acontecer E agora com a entrada Dos titulares Vai voltar a fazer Os gols novamente Que estava fazendo No primeiro tempo O professor Inácio Conhece bem O time brasileiro E vai rodando o time Vai fazendo o time Acontecer Aqui na Sérvia Vamos chegando já Ao finalzinho Desse segundo tempo Messinho Olha a pancada De direita Do Carlos Amigos E essa bola Pega na caixa de ar Hein Charles É dói um bocado Né Às vezes falta ar O jogador tem que ser Atendido A bola de futsal Ela quando chuta forte Ela dói bastante Viu Os estudantes atletas Do Colégio Santa Rosa De Belém do Pará Foram Os campeões brasileiros E garantiram A classificação No campeonato mundial E agora o Carlos Foi ali pro chão Hein Charles É caiu ali Sozinho ali Meu que se machucou Acontece É graças a Deus Aqui o piso Aqui da quadra É muito bacana Muito lisinho Aí não vai acontecer Maiores problemas Ali com o Carlos Já tá levantando Vamos para o jogo A dona Chiquinha Tá aqui A mãe do técnico Inácio É uma simpatia A dona Chiquinha Hein Eu conversei com ela Aqui antes do jogo E ela me dizia É muita emoção Acompanhar meu filho Acompanhar o Santa Rosa Parece que há 40 anos Ela trabalha no Santa Rosa Que legal hein O município de Augusto Correia Tá bem representado Tá aí a Clara Luna Acompanhando a nossa transmissão Valeu Clara O Vai Marlinho Tá dizendo aqui A Mônica Lima Aí mais uma vez O Carlos Bola dentro O Messinho Gol Mais um golaço Do Brasil O Messinho aproveitou Ali a defesa aberta Do Nepal E meteu a bola No fundo da rede 14 a 2 Charlie Ebert É o Messinho voltou O Messinho tem muita qualidade Uma força física Muito impressionante Sabe se colocar muito bem E quando sobra pra ele Ele mata né Então aí o Pará Agora 14 a 2 Falta pouco pra terminar né Mas aí o professor Inácio Consegue retornar Muitos jogadores titulares Aí de volta E é isso Daqui a pouco Tá fechando aí o placar E o placar tá definido Aí pro Brasil E o Pará Assim com duas vitórias Já está praticamente Classificado aí Para a próxima fase Jesus O time paraense Vai garantindo a classificação Pra semifinal Do campeonato mundial Uma marca histórica Pro Colégio Santa Rosa Pro Brasil Pra CBDE Prepare o seu coração Torcedor brasileiro Tem muito mundial Pela frente ainda Um momento importantíssimo No Brasil Nesse campeonato Lembrando que na última edição Lá em Richon Lesion O Brasil foi campeão mundial Com o Colégio Amorim Com o Lurdão de Chapecó Santa Catarina Tanto no feminino Quanto no masculino E esse favoritismo Vai se concretizando Com o masculino Que vai metendo Mais um gol O Pelezinho Cara a cara Com o goleirão Do Nepal Meteu a bola No fundo da rede E ampliou o marcador Que agora é de 15 a 2 Charlie Ebert É o golaço do Pelezinho O homem da Bombox Lá do hotel O homem da dança O homem do açaí Muito bom Muito bom Pelezinho Você mostra aí A alegria dos brasileiros De jogar futebol Nesse time do Pará É maravilhoso É só alegria Os meninos jogando Aí mais uma vez Você vai vendo Olha o camisa Número 5 Marlon Aí o Nepal Veio em velocidade Carlos Joga um bolão Davi A bola vai saindo Pela linha de fundo É tiro de canto Para o Brasil Aí o Marlon Mais atrás Voltou com o Davi Fez a finta Levantou a cabeça Não teve com quem jogar A arbitragem já parou ali O jogo Vamos chegando A marca dos 12 segundos Para terminar Vai acabar o jogo Aqui em Belgrado Na Sérvia Cinco segundos Para acabar O Inércio Todo esse trabalho Todo esse trabalho Que é feito Do professor Inácio Todo investimento Do colégio Santa Rosa E assim O colégio já está Classificado O Brasil está Classificado Para as semifinais Eu creio que nesse grupo Vai ser classificado Os dois times brasileiros O Goiás também É um time muito forte E aí assim Vamos para as próximas fases Em busca do título Para o Brasil Em busca do bicampeonato Jesus E a gente vai tentar Conversar com os jogadores A galera está dizendo Parabéns pela transmissão Profissionais de qualidade O Brasil está bem representado Pelo Santa Rosa Augusto Corrêa Pará Bem representado Matheus Capixaba Valeu galera Obrigado pela participação Os paraenses Sempre muito simpáticos Com a gente aqui Muito obrigado pela participação Charles Robert De 15 a 2 Uma vitória importante No Brasil É uma vitória Muito importante Como eu coloquei Uma vitória Da classificação Uma vitória Que mostra O tamanho do Futsal brasileiro escolar Mostra o investimento Da Confederação Brasileira De Esporto Escolar No esporte O esporte aqui Com seis equipes É um investimento Altíssimo Com vários profissionais À disposição Fisioterapeuta Membros da comissão De atleta Oficiais Da equipe Enfim Toda a estrutura Para que esses meninos Possam fazer O que fizeram em quadro Os meninos se divertiram Os meninos mostraram O bom futebol Então é isso É a gente buscar agora Lutar por esse título Eu tenho certeza Que o Brasil pode sair daqui Bicampeão Apesar de que Já vi outras equipes fortes Como a Turquia Como a França Enfim Mas eu acredito mais No futsal brasileiro E também gostaria De destacar O trabalho da arbitragem Nós tivemos um jogo Aqui sem nenhum cartão Mostrando o nível De comprometimento Desses meninos Com um bom esporte Então assim Saímos daqui Com arbitragem Muito boa Do árbitro lá Do Zuberstão Também com a árbitro Aqui francesa Mostrando assim A qualidade Dessa competição Então isso é muito importante Para nós Jesus Então está de parabéns O Brasil E vamos para a próxima transmissão Um grande abraço Aí a todos os telespectadores Do Pará A todos A todos que fazem O Colégio Santa Rosa E essa equipe maravilhosa Aí do Brasil E a nossa equipe Da CBDE A gente vai tentar Ajustar aqui Para que a gente possa Conversar ali Com os brasileiros Eles estão fazendo ali A corrente de oração Você vai vendo aí Os melhores momentos do jogo O gol do Messinho Camisa número 4 do Brasil Vai fazendo o coraçãozinho Vai comemorando E comemorando muito Para a alegria Do meu querido amigo Bilula Que está aqui do nosso lado Calminho, calminho Bilula Grande Bilula Flamenguista Entre os mais importantes Aí do Brasil Não, mentira Ele é vascaíno Está aqui o Bilula Aí o camisa número 2 Valeu, querido Aí o Marlon Agradecendo aqui Marlon Que pode pedir gol Não pode pedir música No Fantástico, né Charles Fez um monte de gol Nesse jogo Rapaz, eu perdi até as contas De quem foi o artilheiro Nesse jogo Viu, viu Jesus Foram muitos gols Gols muito bonitos O Pará agora Está com saldo aí De 21 gols Em dois jogos Eu acho que O Pará hoje É a equipe que mais fez gols Mostrando assim A força Desse nosso futsal brasileiro Então estou muito feliz Com tudo isso Que estou vendo aqui Com toda essa estrutura Nós chegamos aqui Nesse ginásio Um ginásio belíssimo Uma estrutura Muito bacana A gente pôde acompanhar aqui Momentos importantes Nessa transmissão Como a presença Da dona Francisca aqui Uma presença assim Que enche de felicidades O esporte escolar Por ser mãe do técnico De uma das equipes Por ser uma enviada De uma escola Por ser uma funcionária Com mais de 40 anos E tudo isso faz com que O esporte seja Essa coisa mágica Principalmente essa coisa Do esporte escolar Que é um esporte De formação Um esporte de transformação Então estou muito feliz mesmo Jesus, muito mesmo E aqui com toda essa equipe Aqui com o Biloula Com os nossos Câmeras-menas aí O Mosca O Lucas Enfim, uma equipe Altamente qualificada E digo mais Essa transmissão Jesus, não deixa Desejar a ninguém Por tudo que eu já vi por aí Vai que a bola é tua Jesus Valeu Charles Herbert É o secretário De estado de esporte Lá de Alagoas Está ali A galera de casa Vai acompanhando Cadê a fecha Dos paraenses O Inácio Uma vitória importante Do Pará Vitória importante A gente teve o máximo De respeito Com o nosso adversário O goleiro dele No final do primeiro tempo Teve uma lesão Então pedi aos meninos Também que diminuíssem o ritmo Rodei mais os outros meninos Como forma também O esporte Como é uma competição educativa Também a gente também Tem que ensinar os meninos Sobre a vida Sobre também Como respeitar Como agregar Com outro país Com outra cultura E foi isso que a gente aprendeu Hoje Todo jogo É um aprendizado Então hoje A gente pôde aprender Isso também Mas o jogo de Santa Rosa Foi bem O Brasil foi bem Conseguiu fazer Nossos comportamentos Primários Secundários Achar os gols Rapidamente No primeiro tempo E aí amanhã A gente tem outro Grande confronto Contra a Bangladesh Que é uma equipe Também da Ásia Deve jogar no mesmo sistema Jogo reativo Se protegendo E tentando transitar Mas o Santa Rosa Está preparado O Brasil está preparado E a gente Se Deus quiser Vai fazer um grande jogo E consolidar O primeiro lugar geral do grupo Valeu Inésio Obrigado Chama os atletas para cá Para a gente poder conversar Deixa eu bater um papo Aqui com a galera Matheus Vem cá Matheus Está aqui o camisa Número 6 O Cleberson Eu te chamei de Tarzan Lá na transmissão Pegou viu Fica aqui Olha para lá Para a galera de casa te ver Muito gol Muito gol Quatro gol Para mim é muito gratificante Fazer quatro gols Principalmente fora do meu país E muito representando o Pará Também queria dar bom dia Para o pessoal Que está aí no Pará Que aqui a gente vai até almoçar É muito grato Para quem assistiu a live Que é quatro horas da manhã Quem é que vai assistir uma live Quatro horas da manhã Então isso é Pará Essa energia que o Pará tem Queria agradecer a cada um Que estava na live E o jogo que o Pará teve Glória a Deus Vem cá Vem cá Vem cá Messinho Chega para cá Também aqui O Marlon Rapaz Quantos gols Quatro Já pode até pedir música Já Graças a Deus Esses quatro gols Para ajudar a minha equipe O Brasil todo Que está assistindo Minha família que está lá no Pará Sou muito grato a Deus Por tudo que está acontecendo Na minha vida É isso Está feliz? Muito Muito Vamos para cima Manda um beijo para a família Beijo mãe Beijo pai Amo vocês Como é o nome da sua mãe? Esther Como é que ela deve estar se sentindo Estou muito orgulhosa agora lá Meu avô que está lá em cima Estou muito feliz Muito Muito Como é o nome do vovô? Tomás Tomás também está feliz Onde quer que ele esteja? Onde esteja lá Sempre Desde criança Ele falou para mim Que onde eu ia chegar Eu ia conquistar tudo E estou muito emocionado mesmo Vamos juntos Valeu a pena Valeu 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 Bensinho Falou E você Marlon Quantos gols Três gols Três gols Pude ajudar a minha equipe Com uma grande vitória Conseguimos sair com um resultado positivo Agora é Continuar com a cabeça levantada Continuar jogando com o Racing Com muita dedicação Para nós conseguir Conseguir o nosso objetivo Para chegar à final e ser campeão E dedicar essa vitória para minha mãe Que lá no céu Dedicar que fiz aquele gol para ela Fiz o M e tal Dedicar para minha mãe Como é que é o nome da mamãe? Flávia Com certeza ela também está feliz Estou orgulhosa de mim Muito orgulhosa de ela Que é tanto isso O sonho dela é ver eu Ser jogador de futebol E se Deus quiser um dia eu vou ser É isso aí O que é mais difícil? Se preparar para um Mundial como esse? Se eu deixar o cabelo na régua A gente vai parar para um Mundial Valeu mano Obrigado A galera vai saindo daqui Vamos tentar bater um papo de novo aqui Com a dona Chiquinha Ô dona Chiquinha Chega aqui Vem cá Chegue pra cá A senhora está fazendo um sucesso danado na transmissão Mas isso é uma alegria Haja coração para suportar tanta emoção Vê o Santa Rosa O Santinha do nosso coração Vim lá do Brasil Do Brasil Do querido Brasil E fazer história aqui no cenário mundial esportivo Não tem preço A gente sabe que o esporte É uma ferramenta importante de inclusão Nem sempre a gente ganha Mas eles vão voltar para casa Com certeza com a bagagem cheia de conhecimento Não é dona Chiquinha? Sem dúvida alguma Sem dúvida alguma Eu acho que é o mais E o mais importante da competição é isso aí Esse conhecimento que eles adquirem A cada passo A cada gol A cada viagem que eles fazem E na semana que se comemorou o Sírio de Nazaré Nada melhor do que uma vitória como essa Ah, sem dúvida Sem dúvida Vamos levar essa vitória E entregar nas mãos de Nossa Senhora de Nazaré Rainha da Amazônia Agora me diga um negócio Como é que é esse negócio da maniçoba aí? Ah, gente Eu não sou paraense, hein Eu sou cearense Mas meu marido já dizia Que eu era a cearense mais paraense que ele já viu Porque eu amo a maniçoba Eu sei fazer a maniçoba E adoro todas as comidas típicas do Pará E como é que é a receita da maniçoba? A gente tem tempo A senhora pode explicar, galera de casa Parece que fica na terra E tem que tratar com cuidado, não é isso? A maniçoba é feita da maniva moída Cozinhando durante sete dias ou mais E isso eu sou testemunha Porque via meu marido fazer todos os anos E presentear os amigos com a panela de maniçoba Então a maniçoba ela fica durante sete, oito dias Dia e noite, fervendo Feito da maniva A maniva moída, não é? Que realmente é o mato da terra É a mandioca A maniva é extraída da mandioca Cozinha e depois é tipo uma feijoada Aí coloca todos os ingredientes aí E no dia do sírio está lá na mesa do paraense Muito, muito deliciosa E é só comer E é só comer Agora é o seguinte, tem também o tal do pato no tucupi, né? Ah, o pato no tucupi Eu quando volto Eu não passei o sírio em Belém Durante 43 anos Esse é o primeiro ano que eu estou ausente Mas retornando vou fazer o almoço do sírio para a minha família Não, vem cá E se o Brasil ganhar vai ter festa lá também, né? Não, sem dúvida Eles viram participar desse mundial Já é uma grande festa para nós Mas eles chegando vitoriosos, né? Com a taça na mão Dona Chiquinha, a senhora é uma figura, viu? Ah, muito obrigada É isso, gente Valeu Do lado aqui da Dona Chiquinha A mãe do técnico Inácio Eu vou me despedindo E você, quer mandar um abraço? Deu quantas pessoas na live? Hã? Deu quantas pessoas na live? Muita gente A galera assistiu legal, viu? Eu vou ganhar tudo Ah, valeu Obrigado É isso aí Bom A galera está se despedindo aqui O ônibus daqui a pouco do Brasil vai sair E você de casa continua acompanhando as emoções do Mundial ISF De futsal direto aqui de Belgrado na Sérvia A festa está só começando E é o que a gente conversou aqui com a Dona Chiquinha A medalha é legal? É O título é legal? É Mas o mais importante é voltar pra casa com uma bagagem cheia de conhecimento A gente está aqui num país extremamente diferente do nosso Mas o que vale é isso São as novas amizades, a alegria, a diversão E isso conta, conta demais Valeu galera Obrigado pela audiência, pela companhia Amanhã tem mais Continuem ligados nos canais oficiais de comunicação da CBDE E não percam nenhum detalhe do Mundial ISF de futsal Direto aqui de Belgrado na Sérvia CBDE, o esporte começa aqui Tchau 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 Tchau